do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Presidente. Muito obrigado, Senhora Presidente e Senadora Anamélia. Se vossa excelência me permitir algumas considerações a respeito do que exprimiu aqui vossa excelência, eu deixei muito claro no meu pronunciamento que não há uma crítica à instituição como um todo do Ministério Público, nem a instituição da imprensa. Deixei isso muito claro. E deixei claro que é um pequeno núcleo do Ministério Público que está deslustrando as grandes esperanças que a sociedade brasileira no Ministério Público, como sua defensora, coloca na instituição do Ministério Público. Mas, exatamente pedindo para que esses que estão deslustrando o Ministério Público, eles sejam apeados das posições que ocupam, como vem fazendo de forma exemplar a própria Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon. E ao ela fazer isso, ela como Ministra de um Tribunal Superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, ao ela fazer essa... ao espanar essa sujeirinha que existe em alguns esconsos da Justiça brasileira, ela não está querendo com isso desmontar a instituição do Judiciário. Ela está tão somente querendo enaltecer o Judiciário. É exatamente isso que eu desejo com as minhas palavras. Enaltecer o Ministério Público. E fazer com que o poder de investigação do Ministério Público, que eu defendo, continue a existir conforme preconizado pela Carta de 88, e que agora que deseja ser... essa atribuição deseja ser modificada pela PEC 37, que tramita na Câmara dos Deputados e que vai chegar aqui ao Senado dentro em pouco, do mesmo modo que eu defendo que esse poder de investigação continue com o Ministério Público, eu defendo que o Ministério Público também não permita que certos elementos deslustrem a imagem que esta instituição tem perante a sociedade. E quando eu citei aqui, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, na condição de ex-presidente da República, vítima que fui do Ministério Público, eu faço de maneira insuspeita, porque defendo a continuação do seu poder de investigação. E quando eu cito aqui, em detalhes, o porquê dessas acusações que faço, eu faço com base. Eu não faço de forma aleatória ou não faço por ouvir dizer. Eu faço porque eu tenho provas e convicção de que aquilo que eu estou aqui dizendo existe. Não podemos permitir, em relação à imprensa, como a senhora sabe, como a vossa excelência sabe, porque é gaúcha, meu avô Lindolfo Collor, gaúcho, que com o doutor Getúlio e outros grandes gaúchos fizeram a Revolução de 30, que mudou a face deste país, com o doutor Getúlio Vargas assumindo a presidência da República. Era jornalista Lindolfo Collor, era jornalista o pai da minha avó, esposa de Lindolfo Collor, eu sou jornalista, somos, portanto, já a quarta, quinta geração de jornalistas da família. Sou proprietário de empresas de comunicação há vários anos e tenho procurado sempre manter a linha editorial dos nossos meios de comunicação de forma isenta, jamais permitindo que os meios de comunicação que eu dirijo possam ser utilizados por qualquer tipo de sentimento ou de vontade menos nobre daqueles que pontificam no noticiário político ou fora do noticiário político no seu dia a dia. Há provas cabais e evidentes. Senhora Presidente, eu aqui não citei. Há uma interceptação telefônica do senhor Policarpo Júnior com um dos arapongas da quadrilha, não tenho aqui se é o que são tantos, mas tem um senhor Jairo e tem um senhor Dadá, em que ele solicita explicitamente, eu preciso que você grampeie ou grave conversas do deputado Jovair Arantes, porque eu preciso ter provas de que existem irregularidades dentro da Conab e eu preciso dessas gravações. Ele, jornalista, encomendando ao araponga que pertence a uma organização criminosa, grampo de parlamentares. Um dos grampos que ele pede. Por outro lado, há também interceptações telefônicas do senhor Policarpo Júnior, com integrantes da quadrilha, a qual eu não tenho a menor dúvida, ele também pertence, em que encomenda a ele matérias. Diz assim, eu preciso que você publique uma matéria contra fulano de tal, contra o órgão tal, porque eu quero desmontar aquele fulano que ali está comandando, porque estava ferindo os interesses dos seus negócios, da empresa que servia. Isso tudo está aí à disposição dos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E essa não é uma relação correta. Não é essa relação que V. Exª como jornalista, brilhante jornalista, que honra a classe dos jornalistas, aprendeu e exerceu, nem tampouco eu. Isso é uma coisa feia. Conseguir uma notícia, conseguir um furo de reportagem é algo que todos nós buscamos. Mas por meios lícitos, preservar a fonte é um direito que cada um de nós jornalistas tem. Mas quando preservar a fonte se torna em ser cúmplice de um crime que está sendo cometido, faz com que esta pessoa, este jornalista, se dispa da sua função e passe a ser um criminoso. E esta relação, Sra. Presidente, existe há mais de oito anos. Será que em oito anos o Sr. Policarpo Júnior, a revista Veja, o Sr. Roberto Tivita, a editora Abril, não perceberam que estavam conversando e tratando e solicitando informações de uma organização criminosa? Todas aquelas capas espetaculares da revista Veja, todos aqueles furos de reportagem que eles muito se vangloriavam e ganharam alguns prêmios, eles vieram de fontes espúrias, de maneira apodrecida, nos porões do pior jornalismo que se possa fazer. O Sr. Policarpo Júnior, ele com o poder de publicação que ele tinha, ele obtinha, de um lado, as informações do Sr. Cachoeira, de outro lado, o Procurador da República, e eu dou aqui os nomes, Sra. Senadora, dois Procuradores da República, a Sra. Leia e o Sr. outro que está aqui, que eu acabei de citar, não me esqueço o nome agora, mas está aqui no discurso, receberam determinação do Procurador-Geral de passar as mãos da revista Veja a íntegra do processo que corria sob sigilo de justiça na 11ª Vara Federal de Anápolis, em Goiás. E esses dois jornalistas, a serviço do Sr. Policarpo Júnior. Então ele tinha as informações desse inquérito, que se transformou depois na Operação Vegas, e conhecia tudo o que se dizia ali das atividades do Sr. Cachoeira, e do outro lado recebia as informações do Sr. Cachoeira. Imagine a força e o poder que esse homem detinha de forma espúria nas suas mãos, e ainda com o poder de publicar aquilo que quisesse. E aí ele ficava atendendo ao Sr. Cachoeira. Mandava, ele pedia um grampo a um dos seus asseclas, era grampeado, o fulano de tal, e em troca o Sr. Cachoeira pedia, eu preciso desta matéria, que seja publicado. E há gravações que dizem desses arapongas com o Sr. Cachoeira, olha, falei com o Caneta, que é um dos apelidos dele nos diversos diálogos, ou com o PJ, ou falei com o jornalista, e ele me garantiu que sairá na revista aquela matéria do nosso interesse, tal, assim, assim, assado. Isso é uma relação absolutamente... Eu aqui não disse, no discurso de hoje, Sra. Presidente, eu não coloquei, talvez, um décimo do que está vindo à tona, do que está por vir à tona. Então nós precisamos, também na área jornalística, alijar e dizer que a obtenção de informações e de notícias é uma obrigação do repórter, é obrigação de buscar a notícia, de publicar o fato, de preservar a sua fonte, mas de maneira lícita. No momento em que há um conluio criminoso entre aquele que tem o poder de publicar uma notícia com aquela organização criminosa, isso não é mais jornalismo. Isso é profletagem, no mínimo. Presidente, a seu favor, pesam nesse aspecto. O senhor, em 1991, criou o Conselho de Comunicação, que nessa semana teve a recomposição dos seus membros. Muito obrigado. E eu também fico grata pela declaração de V. Exª e eu ouvi já no plenário o apoio à PEC que determina que o Ministério Público continue com o poder investigativo. Obrigada, V. Exª, Sra. Presidente. Muito obrigado, V. Exª, Sra. Presidente. E antecipo o cumprimento ao seu aniversário do MIP. Muito obrigado.